Música Saudações queridos e queridas, esta no ar mais um Renouro G League com todas as novidades e informações do melhor campeonato de clubes da Ásia Aqui você ouvinte fica por dentro de tudo o que rola no campeonato japonês, é galera, ia resumar um completasso sobre a J1, J2 e também sobre a J3 Bom, como sempre, vocês estão na companhia de Elias Fala, elas o Barbubinho Alegria na apresentação, comentários dele, o mito, Mr. Thiago Rick Cruz Tudo bem com você meu irmãozinho, como é que você está? Hoje eu não vou dar nenhum apelidinho legal Porque eu resolvi ser supinta Olha só, tal só Elias, bom dia, boa tarde queridos ouvintes, mais uma semana de Hinamaru, mais uma semana de J League E agora vamos falar de alguns resultados de alguns times que voltaram a vencer e outros que voltaram a ter os sumidos da vitória Ai, complicado sua vida né Bom galerinha, antes de falarmos aí da décima primeira rodada, deixa eu passar aqui uns resultados da décima para vocês ficarem meio antenadinhos O Hiroshima perdeu em casa do Marinos por 1x0, Urawa perdeu em casa por Júbilo Frontale 3, Sendai 1, Kashima 3, times do 0, eita, times do 0, eita, tá difícil hein Matsumoto 0, Seresso 2, Sapporo 2, Kobe 1, 8x2, Sagan 0, Gamba e Toco ficaram no 0x0 Berumari e Nagoya ficaram no 1x1, Mr. Thiago Henrique Cruz Pois é cara, rodada 10 bem interessante, com alguns jogos, com alguns resultados bem atípicos né O próprio Raul Reds perdendo em casa né, para o Jubiluata, resultado que deu uma certa, um certo respiro né Pro time do Nanami aí que já não ganhava algumas rodadas né O Eita vencendo o Sagan Tosso, então pontos importantes aí para a Tartaruguinha O Gamba conseguindo não tomar gol né, do time deficitou, que era um time muito superior Essas, na minha opinião, foram jogos interessantes dessa rodada 10 Maravilha, Mr. Thiago Henrique Cruz Bom, para a gente começar essa 11ª rodada Vamos falar, já começar falando de tragédia né A equipe do Gamba foi visitar o Sagan Tosso Todo mundo pensou, não, o Gamba vai bem, vai conseguir uma vitória para se reconstruir né Para dar aquele salto, dar aquela respirada Uma pinóia né Foi lá, tomou uma lavada do Sagan A chinelada Nossa, o primeiro gol foi ridículo né Figashi Guchi, um goleiro de seleção japonesa Sair daquele jeito, no escanteio, gol do Cuenca né Depois o Toyoda e o Harakawa fizeram seus golzinhos né Toyoda de pênalti E o Meshino fez um gol bonito né, para compensar a Inhaka A lambança do Gamba, pelo menos um pouquinho né Fez o gol mais bonito da partida, cortou e driblou todo mundo E diminuiu Esse jogo que eu e o Mr. Thiago Henrique Cruz pudemos acompanhar juntinhos né Pois é, faz tempo que a gente continua acompanhando jogos Infelizmente um bom tempo conseguiu, deu uns por mim na conexão lá Mas foi legal né, isso faz parte até dos jogos que a Dazon está trazendo aqui pela J League e tudo mais Eu até cheguei a fazer alguns comentários lá no Instagram do Renomaru Então se você não segue, vai lá e dá uma olhadinha E daqui algumas semanas, eu acredito né Elias Acho que é melhor a gente esperar um pouco mais algumas semanas de teste né Pelo menos aí as próximas duas, três rodadas Pra gente poder dar pelo menos um, não vou dizer um ultimato Mas pelo menos um parecer com mais base né Inicialmente a Dazon é interessante, o preço é muito salgado As narrações são muito esforçadas, mas falta conhecimento Então assim, tá muito preto no branco ainda né Tá muito cru Exatamente, tá muito cru a Dazon ainda Mas assim, o que a gente indica né O que eu particularmente indico, acredito que você também Como o primeiro mês é gratuito Vai lá galera, se inscreve Coloca lá com o boleto e tudo mais Faz a inscrição ou cartão de crédito que eu tenho que utilizar E aproveitem esse primeiro mês gratuito Que dá pra você ver os jogos gravados E aí depois vocês veem se compensa ou não pagar aí a bagatela de 38 reais Elias, o jogo do Gamba, assim, péssimo né O time do Gamba, mais uma temporada com certas dificuldades O time completamente perdido em alguns momentos Um futebol muito horrível E conseguiu reviver aí né O morto vivo do Sagantosso né Que tinha vencido apenas uma vez Tinha feito dois gols na temporada até então E agora com a troca de técnico né Parece que as coisas vão começar a dar um pouco mais de resultado aí A troca de técnico não A troca de talvez de possibilidade de como o time vai se portar em campo né Quem acabou trocando de técnico foi o time do Viseu Kobe Mas a grande verdade Elias É que o time do Gamba ele até tenta fazer algumas modificações né O Miyamoto tem uma visão única de como o Gamba deve jogar E como deve melhorar Mas na verdade não está funcionando né O quarteto ofensível né Que é o Juan, o Ademius, o Endo e o Onos Pouco tiveram trabalho no primeiro tempo né Na verdade pouco fizeram alguma coisa no primeiro tempo Tanto que o Endo foi vestido logo no retorno né Pra segunda etapa né Muito cansado e completamente desfocado né Enquanto a dupla Toyota e Mukana Zaki Deu lá as suas tentativas, suas arriscadas Mas em resumo mesmo com o jogo onde o Cuenca foi o maior destaque né E claro né Com a série do Cuenca Quando saiu o segundo né E o terceiro gol O time do Gamba literalmente jogou a toalha né Depois veio o gol do Mexino no finalzinho do jogo Já nos acréscimos Mas foi praticamente apenas Pra não sair de De campo zerado né A equipe do Gamba Que já não sabe o que vencer já faz um bom tempo né Já Mais uma vez Deixa o seu torcedor pensando Poxa vai ser mais um ano Que a gente vai ter que sofrer E é bom lembrar Que recentemente né Na vida do Gamba 2012 A equipe já soube Ter um rebaixamento Então claro Que é sempre um assunto Muito delicado Para os seus torcedores Que não querem ver Os gambinos Não querem ver A sua equipe Na dia de dia novamente né Mas que tá merecendo Voltar lá Pra aprender E jogar um pouco melhor Ah tá merecendo com certeza E essa derrota aí Não só afundou o Gamba Como também deu vida Pro Sagan né Que o Gamba Tá em 16º Ainda não tá caindo né Tá na zona do playoff ali Mas tem 8 pontos O Chimes O que tá caindo no momento Tem 8 também E o Sagan Agora tem 7 né Pra você ver né O que uma vitória Não faz né Já dá um completo O Sagan que tá praticamente morto Agora tá Teoricamente 2 pontos né Claro né Depende de alguns resultados Mas Se vencer na prazão rodada De Chimes e o Gamba Não vencerem Ele pode sair facilmente Da zona de abaixo É como esse campeonato Assim mesmo E se esperta E sabe quem que se espertou Nessa rodada Tiagão Quem é isso O nosso querido Fudimoto fake né Olha só Sempre ele hein Não Tudo bem Ele fez o gol né Mas não é por isso Que eu falei Que ele se espertou não Foi porque Ainda no primeiro tempo Lembrando que Nesse jogo A equipe do 8 Venceu Fora de casa O Belmario Por 1x0 Mas ainda no primeiro tempo O nosso querido Kouzu Olha foi Um dos lances Mais bizarros Que eu vi na minha vida Ele recebeu a bola Na área Foi chutar de esquerda Furou A bola sobrou Pra ele ainda Ele chutou De direito E acertou Acertou a cabeça Do Fudimoto Mas você sabe Que Que isso aí Serviu pra acordar O Fudimoto Que ele tava Meio dormindo No primeiro tempo No segundo tempo Depois de levar A paulada Na cabeça Ele foi lá Cortou Driblou Todo mundo E fez o gol Da vitória Pra você ver Uma coisa que eu tava Prestando atenção Nesse jogo Foi um jogo Bem interessante Foi um jogo Meio complicado 4 horas da manhã Então você fica No final do jogo Meio louco Mas é bem legal Que o Shinabe Omari Jogou melhor Pressionou mais E pegou algumas chances De gols interessantes Principalmente ele Com o Camisa 11 O Yamasaki Perdeu Exatamente O Messac Também entrando muito bem O Taketomi Então assim O trio é muito interessante Ter o Suzuki Pela ponta esquerda Então assim É um time Que pressionou bastante Mas aquela velha Fresa do futebol Que não faz toma Você não citou a lenda Como assim? Vou ter que parar De fazer o Shinamaru Com você Que lenda Se citar o Ibusuke Eu vou embora Se citar o Ibusuke Eu vou embora Entrou no segundo tempo Agora o Messac Fez nada O Ibusuke E aí Bem Participou do jogo Pelo menos Dizem que O verdadeiro nome dele É o Hiroshi Imbust Não é Ibusuke Só se for só Mas assim O time Na teoria O time de final Ele merecia Sai vitorioso Foi um time Que arriscou mais Jogou em casa Precisando tudo mais Mas aí O Fujimoto Fez que é melhor Do que o Fujimoto Original Fez aí Seu sétimo gol Na temporada E é o artilheiro Isolado Do time do Ita Uma coisa Que eu estava até Vendo depois do jogo É uma certa É uma certa pena Que o Noriaki Fujimoto Acabou aparecendo Tão tarde Para o público Geral É um jogador Que teoricamente Até 2017 Ninguém conhecia Ele veio ao lado Do Kagoshima United Que estava na terceira divisão E aí veio Poita Jogou J2 Fez 12 gols Em 26 27 partidos Do ano passado E agora Já faz seu sétimo gol Então assim É um jogador Muito em ascensão Mas Lembrando que ele é de 89 Então ele já tem 29 anos Vai fazer 30 esse ano É de 89 Exatamente Então assim Já não é mais um garoto É uma pena Que apareceu tarde Para ceder para o futebol Japonês em si Mas é um jogador interessante Que eu espero Que pelo menos tenha Aproveito esse bom momento Na carreira Quem sabe Quem sabe o Ita Se mantém na J1 E aí Quem sabe O Fujimoto Pode pensar Em alçar Vôos maiores Na primeira divisão Vamos ver Vamos ver Vamos ver Tiagão Sabe quem que estava Com um voo horrível O nosso querido goleiro Park Yujiu Do Marilhos Voou Nossa Que dia horrível Levou 3 gols O Cereço Chutou Fez E chutes Despretensiosos Até o do Mizunuma O primeiro Foi meio na louca Saiu o golzinho No primeiro minuto de jogo Depois do Takagi O Mizunuma De novo Chutaram E o goleirão Aceitou Realmente Não era o dia dele Se não fosse Um pouco Da falta de pontaria Da equipe do Cereço Poderia ter vencido Muito mais Porque chutava Ele aceitava É impressionante Fazia tempo Que eu não via isso E assim Domingo Foi dia das mães Mas quem estava Uma mãe mesmo Era essa zaga Do Marinos Nessa partida Pelo amor de Deus Pois é O time do Marinos Voltou A oscilar Estava fazendo Uma campanha Muito digna O time do Kama Marinos A gente falou Nos primeiros Sinomarus Uma equipe Que aprendeu Jogar no ataque Potesco Logu Começa a entender melhor Como funciona O futebol japonês E a equipe Começa a corresponder Um pouco mais Em campo Mas infelizmente Não conseguiu Colocar o que seria Sua terceira vitória Seguida Então o time do Kama Que até então Tinha perdido duas vezes Tinha conseguido Cinco vitórias Tinha tudo até Para conseguir Pelo menos Empatar o jogo Empatar no 1x1 O primeiro gol Foi meio na loucura Mas aí o time Começa a ter uma engrenada Mas infelizmente A zaga não ajudou E também o time Do Cerezo Estava um dia Um pouco mágico Realmente chutando De fora da área Realmente perceberam Que o goleiro Não estava nos seus melhores dias E praticamente Arriscaram Parecendo a galera Jogando pés Online Viu que o goleiro Está muito adiantado Muito ruim A galera chuta mesmo Sem dó Nem piedade Um retorno interessante Para o time do Cerezo Que consegue Sua segunda vitória consecutiva Mas eu acho que A questão do Marinos Foi só um dia Muito ruim Eu acredito que o time do Marinos É um time interessante Talvez seja muito cedo Para falar Que ele vai lutar Por vaga de ACL Mas com certeza Vai ser Pelo menos Pelo menos Uma campanha melhor Do que foi 2017 e 2018 Maravilha Tiagão E no confronto Para lá De interessante Mas No papel Só Porque na prática Foi um jogo Muito fraquinho De dar sono Matsumoto E Sapporo Não saíram Do zero A equipe do Sapporo Sentiu falta Do grande Golhador Temporada E por isso O poder ofensivo Não estava lá Aquelas coisas Nessa partida O time até que tentou Fazia uns ataques Mas chegava na hora De passar A bola Nosso querido Anderson Lopes Não estava lá Para resolver Dessa vez Ele ainda está machucado Devido a partida Da rodada retrasada Tiagão Ele acabou Se machucando Ele vai acabar Ficando pelo menos Mais uma rodada Fora Parece que ele Falva só daqui Uma Duas semanas Machucou As costas E a perna Então por enquanto Ele está inativo E o time Sentiu falta Pois é E esse era o jogo Que o Matsumoto Tinha que tentar Assim fazer Trancos e barrancas Para vencer Já vai começar a falar Porque teoricamente Não que o Sapporo Seja um adversário Direto por rebaixamento Mas é uma equipe Que claramente Estava desfalcada Na posição de ataque Mas infelizmente O gol acabou Não saindo A equipe do Matsumoto Já não sabe Que é vencer A três rodadas Mas Nada de desespero ainda Doze pontos E tudo mais Mas assim O próximo jogo Já é um pouco Mais embaçado O Matsumoto Vai enfrentar Em casa O time do Kashima Antlers Então assim Já é um jogo Um patamar Muito mais complicado Em questão de pressão E tudo mais Mas é isso O time do Matsumoto E a magra Assim como outras equipes Teoricamente Vai ter que matar Um leão por dia Realmente Quem vai ter que matar Um leão por dia É a equipe Do Sendai Ganhou de virada Em casa Ramon Lopes Primeiro Douglas Vieira Marcou o golzinho Do Hiroshima No finalzinho Os 40 minutos O Ramon Lopes Empatou Um chute meio maluco Ele a bola pegou Na trava e entrou E o Matsushita No último lance No apagar das luzes Foi lá E fez o gol Da virada Para alegria E delírio Da torcida do Sendai Sendai Deu uma mini respirada Agora está em 14º Com 10 pontinhos Dois pontinhos Ali Que abriu de vantagem Para a zona do rebaixamento E o Hiroshima Está na meiuca Lá com 16º Exato O Hiroshima Que foi até a equipe Que eu falei Que foi referente A equipe que eu estava falando Na abertura do programa Mas equipes que Esqueceram como que vence Porque Até fazer Fazer Jusa A justiça Aqui para o Hiroshima Teve um pênalti Que não foi marcado Acredito que na minha opinião Acho que foi um chute Do Salomão Só ali Alguma coisa assim Bateu no braço Do jogador O juiz acabou Não dando pênalti Mas para mim foi E o Douglas Que jogou bem Essa partida Foi lá Fez o primeiro gol Meio de bico E tudo mais Quase Quase fez o segundo gol A bola acabou Não entrando Por questão de detalhe E aí no segundo tempo O time do Senai Começou a cozinhar Um pouco mais no jogo Começou a pressionar Um pouco mais Dominou o meio campo E aí chegou aos gols Com o Ramão Com o Ramão Passe do Aquele Elias Aquele que é Praticamente Insolúvel Iodo Nossa Loca Piadoca Piadoca Nerd Biólogo Nossa senhora Será que Ele é o elemento Químico Que faz Para esse time Do seu Da RD Não sei Mas eu sei Que na época De Marinos O Marinos Não ia bem Quando ele era Com o volume Da equipe Então não sei Se xingo Iodo É uma boa pegada Mas nesse jogo Essa piadoca Essa piadoca Bem muito sutil Você demorou A pegar E no finalzinho Realmente Quando a equipe Do Hiroshima Já estava Nossa Mais uma rodada Sem vencer Pelo menos Um pontinho Aí Veio A derocada A pirocada final Que foi o gol Nos acréscimos Pior Para o time De Hiroshima Que Elias Quatro Rodadas Com derrotas Consecutivas Consecutivas Para o time De Hiroshima É Esse Hiroshima Tá uma bomba Esse time Meu Deus Que piado horrível Ah se você pode Também Que piado horrível Não Hiroshima Parece Que nem tem reflexos Na temporada passada Né Tiagão É É Complicado Não tá ajudando muito E o Sendai Pelo jeito Vai ficar Na meiuca Você tava falando Do Hyodo Lá Da piadinha Tava vendo Uma coisa Que O número O número Da camisa dele É 6 Podia Podia ser 53 Igual o número Podia ser 53 O número Da tabela periódica Eu tava dando Uma olhada Aqui Se a gente for Realmente Eu tava até pensando Poxa Talvez o problema Da equipe do Hiroshima Seja Alguma zaga Mas assim Joga com 3 zagueiros Então assim Tem o Sasaki Que é jogador De jogador Que tá na seleção Tem o Yoshino Que não é lá Grande das coisas Tem o Nogami Que não é nem ruim Nem bom Então assim Não é uma equipe Que deveria Tomar um gol Nos acréscimos Então assim Parece que Quando a fase Tá ruim É que tudo Dá errado mesmo Isso pra mim Parece muito Na fase De o Hiroshima Não é uma equipe Ruim Não é uma equipe Pra ganhar campeonato Nesse momento Mas parece que Quando as coisas Não dão certo Parece que Não encaixa O parafuso E tudo dá errado Na hora que não é pra dar errado Mas eu acho que Até espero Não acho Mas espero Que esses resultados Ruins Force um pouco Na fase De o Hiroshima Mudar um pouco O esquema tático Né Esses três Vagueiros Já não funcionam Já não é de hoje Né O Salomão É muito interessante Mas é um jogador Um pouco lento Então assim Sabe Eu acho que Poderia ter uma Uma variação Um pouquinho maior Até porque Tem o Renner Né O Patrick Assim Em alguns jogos Até demonstra Que poderia ser Começar como titular Né Tem o Matsumoto Tem o Sabe Até o Hayati Que já foi goleiro Titular Então assim É uma equipe Muito interessante No papel Mas eu acho que Às vezes Deveria dar uma rodada Um pouco maior Nesse elenco E o Hiroshima Tá numa fase Tão ruim Mas tão ruim Que nem o Moriatsu Tem chamado A galera do Hiroshima Pra seleção Né Exatamente Até a cota Né Até a cota Então assim É só o Sasaki Que tá ali Né Aos trinhos e barrancos Né Mas assim É porque o Nagatomo Tá velho Porque senão Nem seria mais convocado Mas é isso Né E sabe quem que Arrasou Nessa rodada Tiagão Hum Nosso queridinho Takefusa Kubo Num jogo Um jogo difícil Pro Tóquio O Jubiluata Deu um trabalho Desgraçado Tanto que Teve uma posse De bola maior Né 52% A 48 Chutou menos Mas foi um time Que dominou Boa parte do jogo Tava tocando Bem a bola Parecia que Ia empatar Mesmo né O time Tava bem Em campo Mas aí A genialidade Do Kubo Foi lá E mudou Esse patamar Ele recebeu Uma bola Ali na entrada Da área Pegou de primeira Bateu Por cobertura Caminhos Que tem 10 mil metros De altura Nem viu a bola Encobrir ele direito Foi um gol Muito bonito Destaque negativo Dessa partida Que o nosso querido Nakamura Não jogou Ficou no banco A partida toda Talvez Fiquei ainda Se recuperando Um pouco Do vigor físico E o nosso querido O Kubo Jogou Esse entrou Mais no final Da partida Mas pouco Pôde Fazer Vitória do Tóquio Importantíssima Para a equipe Que está muito Obrigado Na liderança Isolada Liderança isolada E o jogo Com alguns Desfocos Muito importantes Que poderiam ter feito Alguma coisa a mais Se tivesse na partida O Kamara Está ainda fora Da equipe Devido Daquela trombada Que ele acabou Dando nas últimas Rodadas O Kubo Claramente O Kubo Já muito Cansado A idade Muito avançada Já não Consegue mais Acompanhar O ritmo Forte Que o Nanami Quer Que a equipe Do Jubilio Ata consiga E o Nakamura Também acabou Não tendo chance E também Sinceramente Acho que se entrasse Não teria muito o que fazer Jogo pegado Mas prevaleceu A equipe melhor Ótimo Ótimo Ver o Kubo Fazendo gol E o Kubo Que a gente sabe Até o Bom Tempo Colocou pra gente Lá na parte Da Rinomaru Que Depois daquele Primeiro embate De não saber Porque O Kubo A JFA Queria que ele Jogasse Copa América E aí O Sub-20 Queria que ele Participasse do Mundial Mas aparentemente Como já saiu Lista oficial A gente já sabe Que pelo menos O Kubo Estará aí Na equipe Que vai disputar Com a América É bom Porque um moleque É bom Um moleque É diferenciado E vou te falar Um negócio Aliás Kubo jogando Copa América Se esse moleque Jogar bem Tchau Vai embora No final do ano Rapidamente Meu sonho É que ele não fique Igual o Morimoto Que despontou Jogou bem Aí se machucou E nunca mais Sou o mesmo Pois é E aqui no Brasil A gente também tem Um exemplo Disso Que foi o Ganso Depois de jogar Jogando bem Depois que se machucou Nunca mais voltou Ao seu mesmo Então assim Por enquanto Ele está No auge Em questão física E tudo mais A gente só espera Que quando acontecer Mas não que é inevitável Não acontecer Ainda mais se ele for Futuramente Uma equipe mais forte Um futebol mais pegado Ele vai ser um pouco Mais caçado E a gente sabe Que Bem É meio chovendo molhado Para o Laís Mas aquela Problema físico Aquela necessidade De encorpar um pouco mais Que todo jogador asiático Sofre quando vai jogar Numa equipe de ponta Na Europa E só uma curiosidade Que você é Falando de seleção japonesa Parece que ano que vem Em janeiro Vai ter um amistoso Do Japão Contra o Major League Só criar os Stars Estava lendo Estava lendo uns boatos Estava lendo aí Não foi 100% confirmado Mas parece que Se tiver ok Interessante Interessante E assim Mais interessante Se esse jogo Foram nos Estados Unidos Não É em Tóquio É em Tóquio Só lembrando Só lembrando Que As eliminatórias Para a Copa do Mundo De 2022 Já começam Agora Em setembro Logo após a Copa América Mas já? Caramba No dia No dia 5 de setembro Já Já teremos joguinhos E as eliminatórias Da segunda fase Estava sofrendo Contra a Arábia Saudita Para passar as eliminatórias Vai ter de novo Todo aquele perrengue Então tá beleza Complicado Complicado E sabe também Quem passou um perrengue Desgraçado Para vencer Tiagão? Mentira Não passou não Estava zoando você só Quem passou o perrengue Foi o Chimes Que foi atropelado Em casa Pelo frontalho Num dos gols Mais Idiotos O primeiro gol Do Yul Kobayashi Foi a joia Respeite a joia Respeite a joia O Yul Kobayashi Parece que escorregou Na banana Ele fez o gol Com a perna Respeita A genialidade da joia Que você não consegue acompanhar Ele viu Que o marcador Veio Dá aquele biquinho Entendeu O cara vai ver Que não dá nada E é golaço Segundo gol Foi ridículo Do Akizaka Uma cabeçada Que o nosso querido Nishibi Se atrapalhou Inteiro Para defender E foi Complicado O gol do Oshima Foi muito bonito Que ele enfiou A bica ali Na entrada da área Entrou no cantinho E o Damião Fez um gol De bicicleta Ok, beleza Mas foi Pela responsabilidade Do defensor Que ficou olhando ele Exato Ele esperou ele olhar Girar e bater Foi um gol bonito Claro O gol do bicicleta É bonito Mas só fez Porque o zagueiro Moscou Pois é O time do Chimes Olha Quem te viu Quem te vê Quem te viu O time do Chimes Assim com Uma temporada Assim Claro Muito Mas muito Abaixo Do que a gente esperava Um pouco mais Uma temporada Vou até te falar mais Uma temporada Muito abaixo Até do próprio Kitagawa Até então Estava sendo Assim Unanimidade Em questão De jogar no ataque Estou substituído Na metade Do jogo Então Complexo Complexo Achei que o cara Ia arrasar Na Copa América Acho que nem Vai ser convocado Acho que não Acho que ele Sugimoto Não sei não Acredito que não A não ser Que falte opções E acabe indo Eu até gostaria Muito que eles fossem Mas Principalmente o Kitagawa Que tem 22 anos E tudo mais Mas assim Uma temporada Que ainda está muito aquém Só lembrando vocês Que em 2018 O Kitagawa Fez 32 jogos E teve 13 gols Até agora Em 2019 Já são 11 partidas E apenas 4 gols Assim Eu falo apenas Porque a gente espera muito Do Kitagawa É um jogador Que a gente Precisa fazer gols É claro Que nesse jogo Especificamente Como você falou O Chimson tomou Gols idiotas Do Kovac Frontal E gols que não tomaria Em outras situações O time jogando bem Mas De qualquer maneira Ele já é a terceira Derrota consecutiva E assim Derrotas De algumas Pequenas caçapadas Tomou 2x0 Do Ural jogando em casa Aí foi visitar O Kashima Tomou 3x0 E agora recebe O Kazaki Frontal E mais uma caçapada E o próximo jogo É Chimisu Contra o Ita Que está muito bem Lá na sua terceira posição E olha O Ita em casa Não sei não Chimisu vai ter que Se desdobrar Para conseguir achar um golzinho É Complicado Continuando aí O assunto De seleção japonesa Nosso outro goleiro Da seleção japonesa Que era para ser bom Mas não está sendo Uma merda Nosso querido Nishikawa Aprontou Nessa partida Contra Nagoya Nagoya Jogou em casa Lá no Toyota O gol Que ele tomou Do Matheus Ele espalmou Para dentro Do gol Não entendi Não entendi O que ele tentou fazer Né Thiagão E depois o Jô Foi um gol Mais normalzinho Foi um chute A queimar roupa Ali Foi bem complicado Mas esse primeiro golzinho Aí Dá para defender Pois é Grande Nishikácio Mostrando que Mostrando que seus tempos Algo já passaram Faz um tempo O time do A Reds Outro time também Que está assim Num ostracismo Dificilmente tem Algum jogo Que desponta Um jogo que você Brilha os olhos O time do A Reds Também assim É necessário Uma reconstrução E essa reconstrução Vai ser muito lenta E muito dolorosa Para os seus torcedores Para a gente Estava esperando Aquele quase Título do Rawa Que ficou aí Durante duas Três temporadas Chegando sempre Com chances reais De ganhar O campeonato Até esse presente Momento Está sendo uma equipe Ainda muito Muita mediana Essa nova ideia De como o Oswaldo Vai trabalhar com a equipe Uma espécie de 3-5-2 Mas aí Tem o Everton E o Castiwag Parece que jogam 4 na frente É um esquema tático Meio confuso Acredito eu Se alguém de vocês Entenderam O esquema tático Do Rawa Por favor Me explique Porque eu até agora Não entendi O que o Oswaldo De Oliveira Quer com tudo isso aí Mas aí O time do Nagoya Que não tem nada A ver com isso Foi lá Conseguiu achar seus gols Venceu O time do Nagoya Gambus Que está cada vez Mais brasileirado Quatro jogadores brasileiros Nessa partida Jogando Mais o Everton Pelo lado Do Raul Reds Eu acho que foi Teoricamente Dos últimos tempos Eu acho que O maior jogo Com o maior brasileiro Jogando ao mesmo tempo Cinco na partida Então Mais um detalhe interessante Essa partida Entre Nagoya Gambus E o Raul Reds Maravilha Míster Thiago E o Regrus E sabe Quem que aprontou Em casa de novo Ah cara Esse aí Não tem jeito não Esse aí Serginho Fez a festa Com o gol Do cobertura Para cima do Kim Songyu E o Kashima Que está morto Essa temporadinha Tem uma melhorada Comecinho estava ruim Está subindo na tabela Mas para mim Continua Deixando muito A desejar Parece que a bronca Da torcida Para cima do Deu certo E o time Deu uma acordada Né Thiagão Venceu Fora de casa O time do Thiagão Foi ele pegar A camisa De mim Que cagou Zicou Para fechar o caixão Não é Cara Não vem não Que falta um ganar Nesse time do clube Que você quer Encontrar no Vila Podó Se tivesse o ganar Ele seria diferente O goleiro Kim Que recebeu até Flores e tudo mais Acho que é Pela sua centésima Partida Quatro temporadas Do Viceu Tudo mais E aí Ele dá o presente Para o time do Caixão Que aceitar Aquele gol de cobertura Do Serginho E Falo de novo A zaga Do time do Viceu É um negócio Acreditável O problema Elias É que o seguinte A galera Da Rakuten Que investiu Esse dinheiro Os patrocinadores A galera Os staffs Por detrás Da equipe Que pensaram Que o Viceu Seria uma Uma equipe Avaceladora Nessa temporada Ainda mais Com o Niesta Sérgio Samper Tudo mais Vila E o que a galera Que já tinha Esqueceram De que Uma Uma frase De basquete Elias Não lembro Quem que foi Que falou Mas é que Bons ataques Ganham partida Mas boas defesas Ganham campeonatos E a defesa Do Viceu Tá longe De ser uma boa Caminha Uma boa defesa O Mia Sempre meio perdido O Mihara É aquela lentidão De sempre O Dunkler O brasileiro Meio que não Entendo muito A função dele Na equipe Ele é um zagueiro Central E as vezes Ele tenta Avançar um pouco Mais Então assim É uma equipe Meio confusa Meio difícil De prever E na frente A bola Sempre acaba Espirrando Dependendo Dependendo Que o Villa Faça alguma coisa O Podós Que tá machucado Não jogou O Inês Também tá voltando De lesão Também jogou A pena final do jogo E aí A equipe do Viceu Voltou Aquela equipe Bem meia boca Que sempre foi Pro lado do Kashima Interessante O time do Kashima Precisava vencer Pra continuar Essa subida De degrau em degrau Até a parte De cima do campeonato E até então Tá funcionando Eu ainda acho Que o time do Kashima Não tá brilhando Em nada Mas pelo menos Tá fazendo o seu Que é vencer O máximo possível Pra quando acabar A parte A parte da ACL A equipe já tá Bem engajada Pra pelo menos Lutar pelo campeonato É Sim Não tenho o que dizer É a vida É a vida Bom Tiagão Vamos alegrar a vida Um pouquinho Vamos falar da tabela Nesse momento Nesse momento Galerinha O líder É o UFC Toco Com 27 pontos Seguido Do Nagoya Em segundo Com 23 A mesma pontuação Do 8 Olha Essa tartaruguinha É o casco azul Do Super Mario Exato É O negócio Tá fuderoso No momento Estaria classificada Para a Champions League Quem diria Olha só Tomara que fique Até o fim do ano E a gente Massacrou O Ita Na teoria É difícil Se você Colocar Na tabela O quanto O time Do Ita Tem a possibilidade De manter Na J1 Com a equipe Que tem modesta Equipe Com outras Equipes Milionárias Você vê Mas é claro Na teoria É uma coisa Na prática Muito diferente Não existe Teoria Na J-League Não Não existe Bom Continuando aqui Falando da parte De baixo Agora Temos ali Na zona do playoff O Gamba Osaka Com 8 pontinhos Em 17º Shimizu Com 8 pontinhos E na lanterninha O Sagan Galera Pasmem O artilheiro Da J-League É o nosso querido Foodmoto Fake Do Ita Com 7 golzinhos Caraca Seguido com Anderson Lopes E Diego Oliveira Também com 7 E o Jodo Na Goia Com 5 Olha só Foodmoto Fake Rapaz Do céu Pois é E vou te falar Pelo andar Da carruagem Eu acho Que de Matsumoto E a Maga Pra baixo Eu acho Que são todos Os candidatos A rebaixamento Nesta temporada Pelo que a gente viu Até essa primeira rodada A gente sabe Que talvez Com essa pausa E não pausa De Copa América As equipes Talvez não mudem Muitas coisas A gente não sabe Como é que vai funcionar Se vai continuar ou não Com o desfalque ou não Mas se até a rodada 20 A coisa não mudar Acredito que vai ser Por isso mesmo Vai ser um pega Pra capa Em Jibliwata Gamba Ossaca O Vegota Sendai Eu não quero nem ver Se esse vice-ocube Não ganhar Nas próximas duas rodadas E com a troca de técnico A equipe ficar Nos derrabaixamento Vai ser um deus Nos acuda Então acredito que A parte de bala da tabela E a parte de cima Vão ser Esse ano vai ser um campeonato Muito louco Eu acredito que vai ser Inacreditável O Ita ter chance Nem que não tenha no começo E perca potência E aí tá chegando o Kashima Tá chegando o Frontal E tal O Satoru Com uma temporada Mais ou menos ainda Mas que pode melhorar ainda mais O Marinos Então assim Eu acho que vai ser Temporada muito legal Mas a parte de baixo Vai ser um deus Nos acuda E sabe o que que tá Pegando fogo Tá um deus nos acuda De verdade Tiagão A J2 Rapaz Olha O que que tá rolando Nessa Nessa cidade Sem lei Antes de eu falar Dos jogos Eu só vou falar A tabela Pra vocês terem uma ideia Galerinha O líder no momento O atual líder É o Monteria Amagado Com 27 pontos Em segundo lugar Tá o Mito Com 26 Estão subindo direto O Mia Já tá em terceiro Com 25 O Tsuegen Kanazawa Em quarto Com 22 Kioto Sanga Também com 22 E o Rei Sol Também com 22 No playoff O negócio tá Muito apertado O pessoal Que tá fora da zona Por exemplo O Kofo Que tá em sétimo Tem 20 O Ryukyu Também Tá em oitavo Já figurou ali Na zona playoff Classificação Tem 20 Também Então o negócio Tá muito apertado Tá acirrado Na parte de baixo Da tabela Também Olhem só O Evime Que é a primeira equipe Na zona Tem 12 pontos E o Gifo Lanterne Tem 12 também O Avispa Que é a primeira equipe Fora Tem 12 O Renofo Femaguchi Tem 12 Totigi Tem 13 Diffunite Kagoshima Tem 14 E o Matirazelvia E o Yokohama FC Tem 15 E olha só o detalhe É A equipe Do Tokushima Volts Que tá em 13 Tem 16 Então Do 12 Colocado Até o último Todo mundo Pode entrar Praticamente Na zona Do rebaixamento Tá um negócio Muito complicado Muito acirrado Mesmo Na J2 Antes do Thiagão Fazer os comentários Dele Vou passar Os resultados Fifaria Nagasaki Ganhou de 3 A 2 Do Birex O Verde Ganhou de 3 A 2 Do Avispa Renofo E o Miya Ficaram 2 A 2 Ryukyu 1 Mito 0 Monterio 3 Tchafinete 1 Yokohama FC 1 Matida 1 Clássico De Tóquio Kyoto Sanga 2 Fajiano 1 Hei Sol 1 Tokushima 0 Tochigi 1 Kofu 0 Gifu 2 Tsuegen 3 E Erime 0 Kagoshima 3 Thiagão Cara Jogasta Como você falou Tem uma galera Muito fora Na parte de cima A pontuação Muito parecida Também na parte De baixo Todo mundo É muito próximo Então A J2 Como sempre E Só aconteceu 13 rodadas Então De tanta coisa Tem para acontecer Então acho que vai ser um campeonato Realmente muito Até imprevisto Até porque Quem pode cair Que é o rebaixamento Que é sempre o maior terror No campeonato Tem várias equipes ali Que Já faz alguns anos Que estão namorando Com a parte da tabela E se não abriram os olhos Podem ficar realmente Complicados E outras Acabaram fugindo Por questão de detalhes A própria seleção É o time do Gifo E rime e tudo mais Então acho que vai ser Um ano muito legal Para mim Ainda está sendo Quase um sonho Poder ver O Kiyotusanga Numa posição acima Vencendo mais uma vez Mostrando que ainda há Esperança Para finalmente A equipe sair Da parte da tabela E o mito Que se não fosse Essa pequena Derrapadinha Que o Ryukyu Poderia estar novamente Voltando A liderança Mas ainda acho Que está tudo muito Muito em aberto E sei também Que você está Muito esperançoso Para que o time do Omia Pelo menos Tenha chances reais De voltar A primeira divisão Já o Jeff Infelizmente Lá em cima Junto com o Ryukyu O MFC O Verde também Está um pouquinho Ainda longe E o Vivaren Nagasaki também Estão correndo Um pouquinho por fora Eu estava lembrando Um negócio Que ele é Um negócio Muito aleatório O time do Do mundo de Yamagata É tão É tão maluco Que no No Twitter Da equipe Esses dias Os caras Degonciam Não, foi umas Três semanas Isso Do nada Eles abriram Uma live E como que era Essa live Era Não sei Não tinha nenhum Isso Eu não sei Se lá em Yamagata Tem muito Com fala Muita apontação De alguma coisa Mas do nada Tinha 3 4 Jogadores Do Montedivo Que foram Num puta De um matagal E começaram A fazer live Direito Dos caras E os caras Estavam meio De carpindo Os negócios Tá ligado Um bagulho Muito aleatório Aí o mais louco Ainda É que estava Um filmando Os caras Carpinando Fazendo alguma Brincadeira Que eu não entendi Nada E do nada Estava o mascote O cara Vestido com o mascote Num puta calor Do cacete E o cara Lá pulando Brincando Com a inchada Sabe E o cara Eu falei Nossa mano É um negócio Tão aleatório Porque só Só no futebol Japonês Você vê o mascote Com a inchada Num calor De três Sei lá Quantos graus Tava 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 Mó solzão Carpino E o mascote Do Yamag É muito Escroto Um cachorro Com chifre É um Muito idiota Ai J-League Ai J-League Então siga Sigam por favor Montedir Yamagata Lá No twitter Que olha É um negócio Muito doido O mascote Do O mascote Ele tava sofrendo Por do Giravans Então O do Giravans É o pior Aquele Só o Zé Bostola Tem uns mascote Eu te falo O mascote É um negócio Muito escroto Eu não consigo Levar a sério Os mascotes Da Jerica Que é uns Personagens Muito Do Digimon Muito bizarro Eu tenho uma história De mascote Engraçado Pra contar Tava Tava no jogo Do coxa Assim Aí Eu resolvi Falar com o Vô coxa Da mascote A gente Conversando Tava um calor Desgraçado O cara Tava Levantando a cabecinha Do bicho Falando com você Eu tava falando Com você De Palhaço Completo Eu tava falando Com a máscara Lá Eu falei Você não tá Com calor Não Eu falei Porra Eu tô Derretendo Aqui dentro Dessa Eu quero ir Pra casa Os caras Que acabe Logo O jogo Olha 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 Os caras Que ficam Como mascote Os caras Têm Meio Tendo Respeito Porque o cara Realmente Ele Ele precisa Daquele trampo Ou ele gosta Muito do que faz Porque O cara tá lá No jogo Pulando Ou o cara Tá Num dia De semana Carpi No mato Com o jogador Vestido É porque É muito amor Ao time mesmo Ou estão pagando Bem Estão pagando Muito bem Ai meu Deus do céu Vamos seguir em frente Seguindo em frente Tiagão Passar aqui A tabelinha Dos artilheiros Pra galerinha Agora O artilheiro Não brincadeira O artilheiro É o Suzuki Do Ryukyu Com nove golzinhos Seguido Do Lee Um dia Que não É o goleiro Coreano Mas não É o goleiro O fadiano Com oito É só o que faltava O J2 O artilheiro Seu goleiro O Ruama O Ruama Do Mia Tem cinco E o Kiyotake Fake Do Tokushima Também Tem cinco Sabe quem tem cinco gols Também Jogando pelo Totigi Tiagão Vou dar uma balinha Se você acertar Caraca Cinco gols pelo Totigi Puta merda Agora Se algum jogador Icônico Que não é sempre Dá risada Agora Deu branco Pra mim É um jogador Que até que Deu uma certa Alegria Ogro Caramba Cinco gols E o Ogro Já tá com Trinta e quantos Trinta e nove Trinta e nove Caraca Cinco gols Tá em plena forma Pra cinco gols Na J2 E tá Tá inteiro O bicho Não tá com cara De velho Caramba Olha só Mais uma Daquela seção Dos japos Que vivem no formão O Ogro É um deles Com certeza No Japão Acho que o Gohan É um tipo de formão Que tem lá Que não é possível Negado Não envelhece Com certeza Mas vida longa É o grande jogo Que deu muita alegria Na J-League Nessa seleção japonesa Também Na Copa não Mas enfim Vamos pra J3 Chegão Bora lá Esse é o West Esse é o West Japonês J3 É esse É É a Sin City Lá com certeza Tudo em preto e branco Lá é loucura É a Cracolândia Do Japão Só que não tem crack Só desgraça Enfim Exato Só jogos que não passam Na televisão Só isso Às vezes passa no Youtube Exato No Youtube Dos caras Da Tailândia É isso Beleza Nossa Assistir Copa da Ásia Em Tailândia Só o Thiagão mesmo Pra achar esses leaks O cara O cara vai Na Deep Web No submundo A achar os leaks É cara É isso Acho que é J3 Singapura É um negócio Muito bizarro É um negócio Da Tailândia Que o nome é Singapura Não entenda Só desfrute Fica imaginando Os pornôs Que você fica procurando Na internet Pra achar esses leaks Nem começa Nem começa Nem começa Eu só coloco J3 De ver jogos No Google Não faço mais nada Além disso J3 e D4 Bom Os resultados Da J3 São seguidos Chegam O Grula bateu O nosso querido Yokohaminha Por 2x1 O parceiro Meteu 2x0 Do Sagami Hara Kamatamare 2 Fujeda 1 Fukushima 1 Gainari Totoro 2 Gamba B Blaubits Opa buguei Gamba B 3 Blaubits 1 Tokyo B 2 Cereso B 0 Kataler e Azuclário Ficaram no 1x1 O Giravans Do mascote Bugado Ganhou de 1x0 Do Zaspa Yuroasso Kumamoto Ganhou de 1x0 Do Fangraure Hachino E O líder É o sol Brilha Nas terras No Giravans É o novo líder Com 17 pontos Seguido do Kamatamare Em 2º Com 17 Também Times que estarão subindo Fujeda Olha o Liliu Fujeda Tá em 3º E 16º E sabe quem tá Em último Tiagão Olha só Que milagre Tá um time B Finalmente Tokyo B Na lanterninha Com 6 pontinhos Tiagão Pois é Uma coisa bem interessante Ali Que a gente que vem acompanhando A J3 Da melhor maneira Que a gente consegue Nesses últimos anos É que diferente de 2017 e 2018 É claro São apenas 8 jogos Mas assim Ainda ninguém despontou Aparentemente Até esse momento Não tem nenhuma equipe Que tá muito superior a outra Você vê 17 pontos 16, 14 13, 12, 10 13, 12 e 11 Perdão Ainda tá tudo mundo Até o sétimo colocado O sétimo, o oitavo colocado Até muito parelho ainda Então vencendo Perdendo Não tem ninguém Conseguir ainda Uma sequência Muito grande Que é tirando O Rosco Mamuto Que chegou Que venceu Em suas últimas 3 partidas E conseguiu Uma boa ascensão Na tabelinha Os primeiros Estão sempre assim Vencendo Perdendo Empatando Então ainda Tá meio que Meio parelho E outra Uma coisa legal Elias Que a gente não Chegou a citar Nos últimos no Maru Até pela questão de tempo É o Van Rauri É o Van Rauri É isso né É assim que a pronúncia Van Rauri Van Rauri Van 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 Isso Van Ah Van Rauri É que a equipe nova A nova Que subiu aí Das divisões Da JFL Para a J3 Até nesse momento Fazendo um campeonato Claro né Muito ainda modesto Mas duas vitórias Dois empates Quatro derrotas Uma equipe Que já chegou A fazer alguns golzinhos Pelo menos Aparentemente É uma equipe Que pelo menos Conhece o caminho Do gol Então assim Já que não cai Então pelo menos O Van Rauri Vai ter pelo menos Um bom ano Para fazer umas boas experiências E quem sabe No futuro próximo Ser uma das novas equipes Que vão estar subindo Para a J3 Então bem interessante A gente fazer Esse pequeno parênteses A essa equipe nova Que estreou esse ano Na J3 E esse ano Tiago Aconteceu uma coisa Muito inédita E muito legal Com o nosso querido Meshino Do Gamba Osaka Ah é? É verdade Ele saiu Do time B E foi Para o time principal Então Deixa eu contar O que aconteceu No sábado Ele enfrentou A equipe do Sagaia E fez aquele golaço E no domingo Nessa vitória De 3x1 Contra o Blaubitz Ele marcou Pela equipe B Então Ele jogou Dois dias seguidos E fez gols Em dois times diferentes Jogou em dois times diferentes E fez gols E mais uma coisa Que só acontece No Japão Porque em nenhum Outro lugar do mundo Você vai ver um jogador Jogar dois jogos Em menos de 24 horas E fazer gol nos dois E fazer gol nos dois Então é É muita doideira Isso uma hora Vai ser vetado Bonito Mas por enquanto Ainda é terra de ninguém Bom para ele Até acho desnecessário O cara jogou tanto Para você ver Como o time do Gamba Não é um equipe Que pensa muito bem Elias Vai que esse cara Se machuca nesse jogo Então Foi o cara que fez um bom gol Foi na verdade Um dos poucos Que acabaram Sobressaindo Na derrota Do time principal No sábado Como que os caras Vão lá e deixam O moleque jogar Sabe Vamos preservar o cara aqui Vamos testar uns outros meninos Aqui da base E tudo mais Então assim O time B Nem é tão B assim Porque ficam colocando jogadores Para eles ficarem ganhando rodagem Então assim É um negócio Muito Assim Se tem uma lógica É lógica Porque a galera de lá Acha que é lógica Que para mim É uma puta de uma bobeira Enfim né Pois é Só para avisar a galera Coisa que a gente sempre faz Né Mr. Elias Nesse final de semana Também Obviamente tem rodada A J-League Os horarinhos Vai variar um pouco mais A gente vai ter rodada A J-League Na sexta-feira Com o jogo Às sete E às sete e meia da manhã E nos sábados Com o jogo Às duas E às quatro E também Às sete horas da manhã Por exemplo No final de semana Dá para você ver O Raul Red Xenando o Mario No dia 17 Às sete e meia da manhã Tem também No mesmo dia Sagan Tosso E Sanfezio de Hiroshima Às sete horas da manhã E por exemplo Quem quer assistir os jogos Mais cedo No sábado Dá para a gente ver O Líber É que você tocou Contra o Sapporo No dia 18 Às duas horas da manhã Também vai ter Yokoha Marinos Verso o Bisseu Kobe Um jogo bem interessante O time do Kashima Pega às três horas da manhã O Matsumoto e a Maga E quem acordar mais tarde Tem o Ita e Shimizu E às sete da manhã O Derby de Osaka Gamba E Cereço Às sete horas da manhã Entre outros joguinhos Que vocês podem Compartir na net E ver Aquele que você Quer ver Maravilha Mr. Thiago Henrique Cruz Mais alguma coisinha Só isso Voltando na semana que vem Elias Muito obrigado Até a próxima Maravilha Chega Nos anos da semana que vem Valeu galera Mais uma vez Muito obrigado pela companhia É isso aí Sinomaru Levando O melhor futebol de futebol Pra vocês galera Até a semana que vem Valeu Abraço Tchau Tchau Tchau